Oi, malta gira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo muito rápido, muito de dicas, ok? E é um truque, uma dica, que, acreditem ou não, vais-vos fazer muito jeito e eu tenho tido a percepção que pouca gente sabe deste truque, destes truques. Então, eu decidi trazer-vos este vídeo muito rápido só a explicar. Então, este vídeo é sobre truques com o lápis de olhos. Lápis preto, principalmente, porque é o tom que as portuguesas mais usam. O preto está muito presente no olhar da portuguesa. Por essa razão é que eu trago-vos estes três truques. Dois truques e uma informação, melhor dizendo, para vocês fazerem com que o vosso lápis dure imenso tempo na linha d'água e que fique, assim, com um olhar mais intenso, mas sem sofrimento. Mas que truques são esses, hã? Continuem a assistir se querem saber quais são. O primeiro truque que vos traga, quando forem às compras de um lápis preto para a linha d'água, comprem sempre um lápis, seja cajal ou col, já ouvi várias formas de dizerem, porque esse é o lápis mais pigmentado que vocês vão encontrar no mercado. Não tem que obrigatoriamente ser de uma marca, isso não é uma marca, é um tipo de lápis, por isso procurem por esse lápis. Outra dica também, se conseguirem encontrar um lápis que seja cajal, ou col, ou corrol, mais à prova de água, melhor ainda, porque isso significa que vai durar muito mais tempo e os nossos olhinhos têm o quê? Água. O da Too Faced Urban Decay são umas excelentes opções para quem quer a conjugação desses dois fatores e este tem o Master Drama da Maybelline, que também é muito bom, só que não é à prova de água, mas dura bastante tempo. A segunda dica que eu tenho para vocês é relativamente à aplicação já do produto. Ora então, eu vou chegar aqui com o meu lápis da Maybelline e vou colocar na linha de água. Ele já é bastante preto por si só, mas nós vamos colocá-lo. Ok? Já estão a ver a diferença. Agora, como é que nós podemos garantir que isto dure mais tempo e que continue assim intenso? Peguem um pincel de pormenor. Eu vou utilizar este de cerdas curtas, apesar de que eu costumo utilizar outro, mas este eu sei que é mais comum para a mulher portuguesa ter em casa do que aquele pormenor que eu me referia. Por isso, eu vou pegar num destes pincéis e vou pegar uma sombra preta mate, preta e mate, ok? E vou pôr o meu pincelzinho nessa sombra. Eu estou, por acaso, a utilizar a semi-sweet, mas qualquer sombra, qualquer paleta que tenha sombra preta mate. E o que é que eu vou fazer? Vou, com o pincel, vou aqui afastar e vou com o pincel pincelar por cima, ok? Do nosso lápis, em ligeiras batidinhas, ok? Olhem a diferença de um olho e de outro. Right? Para além de que fica muito mais intenso, isto faz com que o vosso lápis dure muito, muito, muito mais tempo. Para além de que deixa de ser um produto tão cremoso e não tem tanta tendência a escorrer. Terceira e última dica. É um grande dilema para muitas de nós colocar o lápis aqui, na parte de dentro do nosso olho, mas na parte superior. Eu pessoalmente não consigo, a mim própria sofro imenso, faz-me uma confusão. Então, fica aqui o truque. Basta mais colocarmos o lápis aqui na linha d'água, fechamos o olho, inclinamos o lápis um bocadinho para cima, mas mantendo sempre na zona da linha d'água e agora fechar o olho e ir arrastando o lápis. E vocês sentem a bater em cima. E olhem a diferença de um olho para o outro. E foram estas as três dicas rápidas para fazer com que o nosso lápis dure mais e fique mais intenso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo mais rápido, mais de dicas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário, de subscrever o canal, de fazer um like e de partilharem com as amigas, porque tenho certeza que elas vão adorar estes truques. Menor, um beijo e um queijo!